E se Jesus ser de santo, porque eu sou santo Como a Santa Deus que vos chamou, sempre vossa bênção, em toda a vossa maneira de viver Seguir a paz com todos e a santificação, sem a pau, ninguém verá o Senhor Taga ao Senhor, nós que sois de santos, se ele ver a memória da sua santidade Digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres em que está, todo o meu prazer Criando a sinceridade, e pratica a justiça, e fala verazmente, segundo o meu coração Você de santo, porque eu sou santo, a Deus ele foi, e não a dele, reba-me-me-me-me Se dissermos que temos só eu com ele, e andamos eternas, perdimos, e não praticamos a verdade Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão, a luz para a coroa Se dissermos que não temos pecado, enganaremos a nós mesmos, e não a verdade em nós Se compensarmos os nossos pecados, ele é real e justo, para nos perdurar o pecado E nos purificar de toda a injustiça São divindas na verdade, a tua palavra é a verdade Óbvio aos meus irmãos, pela compaixão de Deus, eu presentei vossos próprios O sacrifício vivo, santo e agradável, amém Quem é santo, não se barata por negócios da sua vida, assim que é agradável, aquele que não estou para a guerra Procura apresentar-lhe a Deus aprovado, como bem o que não tem de ver se vergonhar, e maneja bem a palavra da verdade Ele depois chama a luz da Maria, disse aqui o homem de Deus Disse Josué ao povo, santificai-nos, porque amanhã vai dar o Senhor Mas a filha, o bem, o bem, o bem Procura apresentar-lhe a vida Um dia que tem, que a porta é a verdade, a tua palavra é a verdade Minha aventura daquele tereis, e os que ouvem, a palavra dessa acontecia E guarda as nossas canelas não escritas, porque eu tenho a sua força. Se você amanecer, diz na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando o filho vos libertará, verdadeiramente serei escrito. E isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que anda no meio dos amigastes de ouro. O que é leite, e o que é leite, e os padrinhos lástios, nem olhos, como charras de pão. O que é leite, e 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 a verdadeiramente serei o que é leite. Amém. Amém.